Fala pessoal, tudo certo com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no Red Dead Redemption e hoje pra falar sobre os troféus perdíveis do jogo. Então se você pretende fazer a platina e tá começando no game, fica atento às missões relacionadas com esses troféus pra você não tá perdendo esses troféus no decorrer da sua jogada, certo? Então basicamente são quatro troféus perdíveis. O primeiro é o troféu, deixa eu colocar na tela aqui, o troféu dando uma mãozinha. Esse troféu é perdível, outro troféu perdível é o troféu amigo do peito, outro troféu perdível é o troféu garoto de recados e um último troféu perdível é o troféu doando aos pobres. Basicamente os troféus que estão relacionados com o acampamento você pode perder se você não fizer até o capítulo 6, porque nos dois últimos capítulos após o 6 o acampamento não tá mais disponível. Então é importante que você faça as missões na sequência da história até o capítulo 6. E também tem algumas missões que devem ser feitas em capítulos específicos. O jogo até tem seleção de capítulo, mas se você observar lá, você consegue rejogar as missões que você já fez. As missões que você deixou pra trás, você não consegue recuperar pela seleção de capítulo. E eu acho bem complicado a Rockstar incluir alguma coisa que possa estar corrigindo isso, porque alguns jogos que tem seleção de capítulo, seguem a mesma linha. Geralmente se você jogar o capítulo inteiro ali pela seleção de capítulos, você recupera as coisas a partir daquele capítulo. Mas o Red Dead Redemption, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, você não consegue jogar o capítulo novamente. Você consegue apenas rejogar as missões específicas. Você seleciona as missões e não os capítulos, certo? E deixa eu dar uma passada nesses troféus rapidamente. O troféu dando uma mãozinha, exige que você faça as missões opcionais de honra. E aí essas missões, como eu falei, você deve fazer missões em determinados capítulos. Se você não fizer a missão no capítulo 2, por exemplo, você perde a sequência do capítulo 3, do capítulo 4 e assim por diante. Então é importante que você faça as missões no determinado capítulo, onde elas começam, certo? Outro troféu que eu falei aqui, que... deixa eu achar aqui, pra colocar na tela. O troféu Amigo do Peito exige que você conclua uma atividade com companheiros em cada acampamento. Então, basicamente, ali você tem que fazer as missões também no capítulo específico. Interessante ficar atento a isso. O outro troféu que eu falei que é perdível, deixa eu colocar na tela, é o troféu Garoto de Recados. Você tem que atender a 5 pedidos de itens de companheiros do acampamento. Mesma coisa, tá? Por ter relação com o acampamento, você deve pegar nos capítulos específicos de cada acampamento. E por último, um troféu bem tranquilo de pegar, tá? Eu acho que dificilmente alguém vai deixar esse troféu passar, que é o troféu Doando aos Pobres. Ele exige que você doe 250 dólares para o acampamento. Então, é um troféu bem simples de pegar, mas se você não doar essa grana para o acampamento, você pode estar perdendo esse troféu, certo? E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei não fazendo vídeo sobre esses troféus que eu citei agora. Por quê? Eu optei por jogar de uma forma um pouco mais rápida, para concluir a história e fazer alguns troféus um pouco mais difíceis. E algumas missões ali de colecionáveis também que são difíceis. A minha ideia não é estar fazendo todos os troféus aqui no canal, a minha ideia é fazer os troféus mais difíceis e as missões um pouco mais complicadas. Então, até o momento, eu já fiz aí dos ossos de dinossauro, já fiz também o troféu E-Art, que é um troféu um pouco complicado de pegar. Então, se você está vendo esse vídeo no futuro, consulte ali a playlist do Red Dead Redemption, que todos os troféus que eu fiz no canal vão estar ali. E todas as missões também de colecionáveis. Se você está vendo o vídeo no presente, mesma coisa. Os vídeos que eu já fiz até o momento vão estar na playlist do Red Dead Redemption. Certo, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Abração a todos. Fui!